Vem cá Nativa, vem cá Nativa, sai do chão, levanta a mão, levanta a mão todo mundo, todo mundo levanta a mão, acende a luz, acende o celular, todo mundo agora, todo mundo agora, Nativa, Nativa, você vai fazer o seguinte, contagem regressiva, que maravilha ter vocês aqui, finalmente eu descobri que a única razão por estar vivo é curtir a vida e poder sentir essa vibe com vocês, aqui, e agora, a felicidade existe em quem sabe desfrutar de cada momento da vida, vivam agora, vivam hoje, porque o amanhã é apenas uma promessa. Música Música A CIDADE NO BRASIL Vocês estão preparados? A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 A maquiagem dela agora é puleira A Patrícia virou boiadeira Agora o rio pra tomar cerveja A Patrícia virou boiadeira A maquiagem dela agora é puleira A Patrícia virou boiadeira Largou o rio pra tomar cerveja A Patrícia virou boiadeira Sabe quem chegou? A boiadeira chegou! Música 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 Põe a minha mão Já, 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 já A menina só percoara é toque, é toque Quando o rio de toque é mulherada no galope Quando o rio de toque é mulherada no galope Música 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 Música